Ai, que vida maravilhosa, meu Deus do céu, nada pra fazer. Também não quero fazer nada. Que ótimo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, ô, ô, o que que é isso aí? O que que é isso? Compras de supermercado, nunca viu? Anselmo, compras, compras Anselmo. Sem graça, que são compras, eu sei. Mas peraí, hoje não era o dia das meninas fazerem as compras? Não, hoje é o nosso dia de fazer compras. É isso mesmo, Anselmo, ó, vai desencostar no sofá e vem ajudar a gente, tá? É que mexe e dá uma força ali de malerda. Vai trabalhar, vagabundo. Peraí, meu Deus do céu, se hoje... Se hoje não era o dia das meninas fazerem as compras... Onde é que a minha Azuleide foi com a... Com a Juju e com a Rita? Oi, Bia. Ai, Tati. Tem horas que eu tenho vontade de socar o Bernardo, sabia, amiga? Ih, o que que houve dessa vez? Acredita que depois da briga, ele veio me perguntar se a gente tinha terminado ou não. Ah, e vocês terminaram? Não. Ai, mas eu devia ter terminado, Tati. Pô, ele me humilhou demais. Eu não consigo, eu não tenho coragem. Cara, eu gosto demais daquele garoto, Tati. Demais. Eu não sei se eu conseguiria viver sem ele, sabe? Será que eu sou assim, Tati? Sei lá, amiga. Mas você está numa boa agora? Ah, não. Enquanto ele estiver gravando aquela porcaria daquele comercial, não vai ficar tudo bem. Então, bem-vinda ao clube das arrasadas e mal-amadas. Também estou péssima. Por quê? Ah, porque eu não me vejo namorando com nenhum daqueles garotos da escola, sabe? Eles são tão nada a ver. O Beto, Tati. O Beto? Eu nunca tinha pensado nele. Pô, o Beto é muito legal e vocês conhecem há anos, né? Agora ele está bombando com essa parada de stand-up comedy. Você é tipo um astro do humor. E você é bem chegada em astros que eu estou ligada, né, Tati? É. O Beto. De repente ia ser legal, né? Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora... Ai, gente, essa coisa de gravidez é um saco. Eu não posso comer nada que eu gosto. Ah, tia, para de exagero, tá? O médico só proibiu você de comer carne crua, frutas, legumes e verduras mal lavadas. Ai, mas eu adoro comida japonesa. Eu vou ficar nove meses sem comer comida japonesa? Não é, Azuleide. Ó, nove meses passa um voando. Mas tá aí que é o meu medo, tá? Daqui a nove meses eu vou estar com o nenenzinho no colo e você não vai me abandonar. Ah, nada a ver, tia. Para com isso. Eu tenho certeza que o Anselmo vai ficar com você. Que certeza, Ju? Que certeza que você tem? Ele disse com todas as letras que quer distância de filho, que ter filho é a maior cilada. Eu quero dizer um bom dia pra vocês, meninas. Bom dia. Minha bonitinha. Tudo bom? Sim. Perguntou uma coisa aqui pra você. Engraçado, ontem você me disse que foi fazer compras no supermercado com as meninas, né? Só que assim que eu cheguei em casa, logo depois, os meninos chegaram com as compras do supermercado. Então eu pergunto, se você não foi ao supermercado, você foi aonde? Entra. Seu livramento? Oi. Mas uma perua piruésima querendo falar com a senhora. Perua? Quem será? Bom dia, livramento. Cheguei cedo demais pra nossa reunião. Tô atrapalhando alguma coisa? Não, não, linda. Você jamais atrapalharia. Perua ainda nem espera pra ser anunciada. E aí, Bia, tudo bem? Tá tudo ótimo. Lembra quando eu vim falar com você pra você fazer a campanha do Nação Que Queremos e você curtiu com a minha cara? Como é que você disse mesmo, Bia? Foi uma coisa do tipo, liga não, liga não. Essas coisas acontecem na vida, não é, queridinha? Ô, Cristiana, o que você quer comigo, ué? Ué, eu quero que você aprenda que você não pode zoar os outros, Bia. Sabe por quê? Porque a vida dá voltas. Um dia você acha que você tá por cima e outro dia você tá por baixo, como agora. Por baixo, garota? Lá quer dizer ridícula. Eu não tô por baixo coisa nenhuma. Ah, não, Bia. Vai dizer que você tá tranquila, assim, do Nação Que Queremos ter me escolhido e não a você. Tô, tô tranquila. Essa campanha é brega. Eu não queria fazer isso. Eu tô muito tranquila, Cristiana. Que ótimo, Bia. Porque, assim, o seu namorado tá amando fazer a campanha, né? Olha aqui, Cristiana, ou você para de ficar tirando onda com a minha cara, ou senão... Ou senão o quê, garota? Qual vai ser? Fala! 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 Quero ouvir, Bia! Fala! Fala, Bia! Fala! Não tô pedindo de você, não! Fala! Cretina, safada! Bia, calma, calma! Me solta! Me solta! Calma, calma! Bom, eu já tô mais tranquila. Eu vou pra sala, então... A Bia já aprendeu a lição dela, né? Ela tá safada! Me solta, Rafael! Me solta! Calma, Bia. Segura a onda. O que aconteceu? Não é da sua conta. Não te interessa. Caramba!